Olá meninas, tudo bem? O vídeo resenha de hoje é com o produtinho que foi mais pedido no vídeo anterior, vídeo de comprinhas e eu comentei com vocês quais os produtinhos que vocês queriam que eu trouxesse a resenha logo pra deixar nos comentários e a grande maioria pediu pra que trouxesse a resenha do Prime Instamate da quem disse Berenice então estou eu aqui com o produtinho pra poder compartilhar com vocês tudo sobre ele o que ele faz, o que ele não faz e aproveitar pra fazer aquela comparação que a gente ama com o produtinho que eu achei um pouco similar com ele a gente vai conferir já já o Prime Instamate da quem disse Berenice como o nome já diz, ele tem função de Prime possui essa chamada Instamate, bem sugestiva pra quem busca ter uma pele um pouquinho mais mate, um pouco mais opaca algo que chama bastante atenção de quem tem pele de mista a olhosa do país tropical como o nosso, Rio de Janeiro vive quente então mesmo quem tem pele normal, é seca, procura um produto desse e abaixo vem bem pequenininho, diz que proporciona efeito blur efeito blur, blur produtos que proporcionam como se fosse uma leve película que alisa a pele instantaneamente a gente, ao olho nu, a gente não consegue visualizar 100% com clareza mas a gente percebe bem mais ao toque a pele fica mais lisinha, mais aveludada muitos aplicativos que tem essa opção que deixa a pele mais aveludada com aquela cara photoshopada, bem lisinha esse tipo de produto tem essa chamada mas não faz esse milagre de deixar super repuxado também quem em sua descrição não tem ele não diz que promete fechar os poros mas quando a gente pensa em prime a gente já pensa nisso, né? em fechar os poros, minimizar os poros a embalagem dele é bem atrativa eu acho muito bacana as embalagens da Quindice Berenice possui 30ml de produto, balagem bisnaguinha pretinha a saída do produto também dá pra gente controlar bem e ele é um produto transparente muito parecido com gel, textura siliconada fácil de espalhar assim que lançou esse produto eu fiquei bem curiosa pra conhecer bem curiosa pra adquirir mas eu me controlei e não comprei logo de cara porque o preço dele de 50 e pouco reais eu achei bem salgado com o Prime, produto nacional com essa chamada mais pra deixar a pele mate eu achei que tava mais salgadinho esperei um pouquinho a gente da Black Friday, a Quindice Berenice colocou esse produto em promoção por R$39,90 já gostei do valor e tive mais um pouquinho de desconto no total o confrete saiu por R$32 aí eu achei o preço maravilhoso desde então eu tenho usado ele com certa frequência eu sempre aplico esse tipo de produto esfregando mesmo como se fosse um creme como se fosse uma base ou um Prime cremoso mas eu vi em algumas palestras principalmente a última o representante da L'Oreal explicando que esse tipo de produto pra ter uma performance ainda melhor teria que ser aplicado com batidinha espalhando com batidinha pra que ele se concentre melhor nos poros e dar esse efeito mais satisfatório com relação ao alisamento como esse tipo de produto tem a textura siliconada parece que ao espalhar ele acaba não se concentrando 100% na pele estou aqui com o rosto limpinho sem nada no rosto eu vou fazer a aplicação aqui com vocês na metade do rosto vou pegar só um pouquinho referente a uma gota digamos assim a uma gotinha e vou aplicar do jeito que eu falei com vocês dando batidinha aqui no centro confesso que eu prefiro espalhar do que aplicar desse jeito mas vou pegar mais um pouquinho botar aqui e aqui na testa na testa eu vou esfregar mesmo então vale ter cuidado pra não aplicar demais pra não pegar produto demais e aí sim fazer o efeito contrário fiz esse teste de aplicar muito produto e ele meio que esfarelou ficou aquele esfarelinho branco sabe, saindo não sei se vocês vão reparar alguma diferença até porque esse tipo de produto é muito difícil de ver diferença a olho nu eu sinto que a pele fica bem mate de fato fica bem opaca a textura muito aveludada bem lisinha ele ameniza os poros mas de uma forma muito sutil vou aplicar a base da mesma marca pra vocês verem desse lado aqui onde eu apliquei o prime eles ajudam tanto a espalhar melhor a maquiagem como fixá-la então vou aplicar com esse pincelzinho que também é da Quindice Berenice eu não gosto muito de aplicar a base com esse tipo de pincel é daqui não mas eu tô querendo fazer o serviço completo esqueci de falar essa aqui é a base de alta cobertura da Quindice Berenice minha cor é a cor 6 vou aplicar a base por cima desse prime a textura na pele ainda sim é aveludada o acabamento realmente é de uma pele mais fina mais lisinha ó desse lado sem prime sem base desse lado com o prime e com a base eu pude perceber de imediato nos primeiros instantes ele cumpre com esse papel 100% de deixar a pele mais mate então quem tem pele mais oleosa de mista oleosa eu acho que vai perceber ainda mais a textura na pele fica muito boa a base se espalha mais fácil a base se espalha melhor só ela não tem muita diferença com relação aos poros os poros continuaram ali até porque eu nem fiquei me atentando muito a isso porque o produto em si ele não diz que tem essa função de fechar os poros ele diz que promete segurar a maquiagem por até 8 horas não posso dizer pra vocês com tanta firmeza porque os dias que eu usei esse prime em dias quentes minha maquiagem estava muito leve então tipo assim o que foi saindo foi saindo natural principalmente por causa do calor mas se fosse uma maquiagem mais carregada eu não sei dizer pra vocês porque numa pele oleosa ele não vai segurar tanto acho que 3 horas no máximo 4 acho que até seguro mas isso eu não posso dizer com clareza pra vocês até porque eu não tenho pele oleosa na minha pele sua performance foi bem positiva o primeiro produto que eu pensei em comparar em ver com relação ao resultado performance foi o Repitalift Blur Mágico da L'Oreal a textura dos dois é bem diferente por mais que tenha essa textura siliconada esse blur ele parece um moussezinho branco diferente do Prime da Quindice Verenesse que já é um siliconezinho transparente ele é mais fluido do que o da L'Oreal L'Oreal mais encorpadinho esse daqui se espalha muito melhor porque esse da L'Oreal eu fiquei um pouco incomodada no início porque ele parece ele vai esfarelando a gente tenta espalhar assim ele não parece que não espalha 100% você tem que assistir um pouco mais esse da L'Oreal ele proporciona um alisamento maior até o aveludado dele por mais não estou dizendo que esse daqui não tem esse daqui também proporciona um efeito aveludado alisamento do pele só que uma coisa inevitável como na própria embalagem da Quindice Verenesse ela tem uma chamada principal nessa questão de mate tanto é que é insta mate analisar bem a sua promessa principal é de deixar a pele mais mate os outros são consequências em menor proporção então para quem tem pele oleosa eu acredito que vai gostar mais desse daqui do que desse da L'Oreal eu estou falando com relação ao que eu vi na minha pele talvez na sua pele tenha uma certa tem uma reação diferente são poros não diminuem tanto acho até que esse aqui diminui um pouco mais esse da L'Oreal mas ele de fato cumpre com o que ele promete particularmente gostei bastante desse produto quem tem pele muito, muito, muito oleosa não sei se vai se agradar pela essa questão de ter uma textura siliconada dias muito quente muito calor incomodar ficar muito brilhoso não segurar tanta maquiagem vale a pena você testar antes até porque o valor dele eu acho bem salgado para um produto nacional com vários concorrentes assim com preço lá embaixo eu acho que se esse produto custasse R$39,90 se fosse o valor dele normal acho que seria muito mais competitivo aí a gente compraria sem medo até porque esse da L'Oreal a gente encontra em farmácia e vende a R$39,90 mas isso é a minha opinião a empresa tem seus critérios valores e aí a gente deixa a critério dele eu particularmente gosto dos dois produtos não conseguiria favoritar agora um para vocês porque eu vejo os dois muito similares eu vejo que os dois são muito parecidos com relação a sua performance tendo somente essa diferença como eu falei com vocês esse aqui aparentemente ele parece que deixa a pele mais mate esse aqui deixa a pele mais lisinha mais aveludada acontece de prática acabou a bateria fui botar para carregar e já nem me lembro onde eu parei mas então foi isso meninas essa foi a resenha do Priming Stamate da Quindice Verenice que também proporciona efeito blur mas em comparação com o Revitalift Blur Mágico da L'Oreal eu espero muito que vocês tenham gostado eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês e ter mostrado todos os pontos de cada produto se você já teve uma experiência com esse produto e quer compartilhar com a gente deixa aqui nos comentários compartilha aqui com a gente que é muito interessante porque assim a gente vê o resultado não só na minha pele mas em outro tipo de pele e assim a gente consegue tirar dúvidas de todo mundo o batom de hoje que eu estou usando gente quando eu não falo no vídeo eu sempre deixo na descrição aqui embaixo que as vezes eu esqueço eu estou usando o batom cola marsala da Dylos já estou testando os cílios postiços dessa marca aqui que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas que é o da Miss Friend essa aqui é a numeração 03 achei ele bem sutil achei ele levemente natural ele não é aquele espassado assim muito volumoso não mas eu gostei que o preço é R$4,99 eu vou fazer um vídeo em breve só falando de cílios postiços os meus favoritos que vocês sempre perguntam quais são que ultimamente eu tenho usado bastante antes de ir embora eu preciso mandar uns beijos que eu prometi e eu vou começar pela Gil Marques Gil Marques um beijo minha linda pedi um beijo lá no Instagram muito obrigada pelo carinho e companhia um beijo pra Daniele Sampaio sempre tá comentando aqui no YouTube Daniele um beijo minha linda um beijo pra Sandra Valéria Sandra Valéria um beijo minha linda muito obrigada pelo carinho Má Vitorino um beijo minha linda obrigada pelo carinho Luzi de Jesus Santos Silva um beijo Luzi muito obrigada pelo carinho Daniele Fada um beijo minha linda obrigada pelo carinho e se eu esqueci de alguém gente deixa aqui nos comentários que no próximo eu vou mandar com certeza a gente acabou de completar 40 mil inscritos aqui no canal e eu fico muito feliz isso só se deve ao carinho de vocês apoio de vocês que compartilham que as vezes indicam pra alguém no like de vocês comentando então eu fico muito feliz com esse carinho esse retorno em cima de qualquer coisa de número de mil acho que o mais importante é a qualidade de pessoas que tem aqui as vezes eu não consigo manter a frequência tão grande aqui no canal por algum motivo mas sempre to vendo as mensagens de vocês lá nas redes sociais perguntando então isso me deixa muito feliz isso me dá mais força pra continuar então sintam-se todas beijadas e abraçadas muito obrigada de coração pelo carinho de sempre foi isso meninas voltando por aqui se você gostou desse vídeo já sabe clica aqui no gostei pra saber que você gostou se inscreva no canal se você ainda não é inscrita pra ficar por dentro dos últimos vídeos e a gente se encontra no próximo grande beijo fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau